Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Manuela Escovar e eu sou o Arthur e ele é meu irmão e nesse vídeo ele tá participando aqui porque eu vou maquiar ele, já teve um vídeo aqui no canal que foi o último vídeo que eu postei que foi ele me maquiando, eu acho, não sei qual que vai ser, primeiro que a gente tá gravando o mesmo dia com a mesma roupa, né? Mas enfim, ele já me maquiou, já gravamos esse vídeo, agora eu vou gravar eu maquiando ele, então se você quer ver o resultado dessa maquiagem, fica até o final do vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo, então vamos lá. Vou começar limpando o rosto com o tônico facial, tá? Pra tirar todas as sujeiras e impurezas da pele. Agora uma aguinha termal, né gente, pra não deixar a pele acalmada. Vamos ver como vem. Haja base pra cobrir tudo isso aí. Agora gente, eu vou passar um creme hidratante pra pele, pra... Pra hidratar. Pro primer eu vou usar... Nossa, mas eu tinha uma pele muito oleosa. O BT Blur da Bruna Tavares. Meu Deus, ele usou muito em mim. Não é que tu tem linha, né? Esse narizinho usa bastante. Nariz pequenininho. Não, não é negra? Não. Só é gordo. Pra base a gente vou usar a base da Mari Maria. Fica mais perto. Tá. Vou usar a base da Mari Maria. Não sei se é a cor certa, mas a gente vai usar igual. Tá. 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 Agora gente, eu vou vir com o pó. Agora eu vou vir com o pó da Lama Makeup. Pra selar essa montoeira de produtos que a gente botou ali. Parece uma farinha esse pó. Não gosto muito. Pra selar. Tipo, pra não escorrer. Isso aqui entra no nariz. Tu vai tossir, provavelmente. Agora gente, pra fazer o contorno, eu vou usar a boca rosa. Vou misturar esses dois aqui. Pode virar pra frente, ó. Agora gente, pro blush, eu vou usar esse aqui da minha make, rosadinho. Olha aqui. Tá chovendo. Não tá muito brilhoso em cima do lábio? Não. Agora, eu vou fazer a tua sobrancelha. Eu tenho que fazer mesmo. De verdade. Tá feia na foto. Agora gente, eu vou fazer a sobrancelha dele. Vou pentear aqui. É tipo uma colinha. Pra botar glitter. A colinha eu passei antes. A colinha é transparente. Tá aqui, ó. Ficou bonito, né? Uhum. Ai, tá jogando muito mal, hein? Tá. Vamos lá. Vamos nos concentrar. É que eu queria conseguir ver, mas não dá pra ver. Na hora da... Uhum. Cílios dá muita agonia. Cílios dá muita agonia. No artur. Fecha. Pode puxar. Agora só falta o batom. Vamos passar esse aqui, ó. Minhas bocas de vinho. Não. Ah, na tua boca de vinho. Em mim, mano. É que agora tá difícil uma coisa. Eu adorei. A gente já esgotaram os cílios. Eu vou tirar foto. Nossa, eu realmente pareço uma mulher. De cabelo curtinho. Então, pessoal, esse foi o resultado da maquiagem. Olha só. Fecha o olho. O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo. Uma nota de 0 a 10 pra mim é maquiagem também. Olha só o meu modelo. Vou deixar fotos aqui pra vocês no final. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. E, claro, compartilha esse vídeo com todo mundo. É. E dá o like. E se inscreve. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o meu irmão. Eu já tenho mais um vídeo com ele aqui no canal. Eu já postei ele me maquiando. Então, vai lá ver. Vai estar linkadinho aqui em cima pra vocês. É isso. Um beijo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.